Uma briga eterna em que geralmente quem ganha é a balança. As mulheres vivem em dieta tentando emagrecer, mas um deslize sequer pode levar o esforço por água abaixo. Afinal, por que é tão difícil perder peso? Qual a dieta mais indicada? A água emagrece? E as barrinhas de cereal ajudam ou são mais calóricas do que a gente imagina? Nesta quarta-feira no Opinion Minas, eu espero você! Tchau!